E aí pessoal, é a paloeira loucuba, ela já tá com a semente já boa, preparada, tá? É como eu tinha feito o vídeo pra vocês, né? E o passarinho gosta muito de comer essa semente, tá ok? Então, a produção é muito grande, tá? Eu tenho também a quantidade grande pra você, a nossa palmeira aqui, tá ok? Se você olhar pro chão, ó, tá cheio, tá cheio de semente da palmeira, tá? Mas como hoje, hoje eu vim fazer outro trabalho, vou deixar essa semente aqui pra outro dia eu pegar por etapa, tá? Essa aqui é a palmeira loucuba, então tá aí, a semente tá madura, né? E é uma palmeira muito linda, vocês podem observar, tá? Então chamamos aqui dessa palmeira loucuba, tá ok? Então tá aí, mais um vídeo pra você, mostrando pra você a semente da palmeira loucuba. Tá aí um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo pra vocês, pessoal. Um abraço.